A captação ilícita de sufrágio não acontece em cima de um trio elétrico. A captação ilícita de sufrágio não acontece à luz do dia. A captação ilícita de sufrágio é um crime que acontece de forma muito sutil. Estivamos falando sobre a lesura do prefeito eleitoral. De modo que não se pôde, com base em meras presunções, invalidar a decisão de 68% do eleitorado paranaense. A esperança realizada pelos irmãos Silvas e Silências, eles queimaram a largada e queimaram a largada com inúmeros ilícitos assim realizados. É por essas razões, aqui acostadas e aqui eu retomo, a prosa é feita pelo meu parceiro. O eleitor, ele se dirigiu sim à sessão de voto, mas ele o fez de maneira induzida e é isso que essa Corte Superior aqui quer cumprir. E é aliado a esses valores democráticos que os recorrentes aqui apresentam e pede que seja dado o devido provimento e acolhimento a todos os pedidos deste recurso ordinário. É importante observar a gravidade nos dois casos, tanto no abuso de poder econômico como na propaganda antecipada. Uma vez que essas condutas foram imbuídas de má fé, tiveram interesse em queimar a largada da corrida eleitoral e tiveram forte poder de convencer o eleitorado paranaense. Ressaltando que aplicar a legislação de forma literal, terá o efeito de torná-la inócua e que a democracia é um valor de contínua construção que exige de todos os poderes constituídos com o santo de defesa. Por outro lado, a acusação deseja o desrespeito ao Estado Democrático de Direito, invadindo o âmbito do poder legislativo e criando uma nova lei para alcançar o fim que deseja. Cai por terra ao momento em que são analisadas as preliminares dessa defesa, tais como a impossibilidade da reunião das demandas, a necessidade da extinção da AISD ajuizada por Carlos Cunha e a patente e legalidade do aditamento da AISD ajuizada pelo parquê. Eu adoraria discutir o mérito, mas reitero que o devido processo legal não é diferente nem menos importante do que os outros direitos fundamentais. Não há lógica jurídica discutir algo que não tem validade jurídica. Os pré-candidatos já tinham feito essa manifestação pública notória e inequívoca do interesse de candidatura e por isso conseguiram violar o bem jurídico pelado pela lei. E se a lei deve ser interpretada teleologicamente, visando a proteger o bem jurídico, é essencial que se possa configurar o ilícito mesmo antes do registro de candidatura. Legenda Adriana Zanotto